Do que rola? É igual as pessoas falam muito da minha levada de banjo. Aí ele fala, pô, mas o Mauro Júnior não toca banjo como se toca banjo. Mas o que é tocar banjo como se toca banjo? Se essa pessoa conseguir me responder, eu vou conseguir entender. Mas não vai conseguir. Não vai porque não tem resposta. Pergunta sem resposta. Onde é que tá escrito isso? Gente, pergunta sem resposta, sim. Aí eu vejo um montão, teve até um rapaz aí na internet que ele postou, colocou assim. Aí me marcaram lá e eu vi. Aí colocou assim, como é que ele pôs? Compositor, sim. Banjoista, não. E botou minha foto lá, assim. Aí me marcaram. Aí eu olhei, falei, cara, que legal. Aí eu fui lá pra ver se ele toca banjo, né? Mas não tem nada dele na internet. Assim, é internet. Não tem nada dele na internet, mesmo que tivesse. Não daria esse direito, né, de falar isso. Não, ele tem todo o direito de criticar. É isso que as pessoas não entendem. Ele tem todo o direito de criticar. Ele tem todo o direito de achar o que ele quiser. Só que assim, ele achar que eu não toco banjo porque eu não faço firula no banjo, não cabe. Porque as pessoas acham que tocar o banjo tem que fazer firula. Tem que fazer firula onde cabe a firula. Ah, firula cabe aqui? Cabe. Faça você lá onde você quer fazer. Ainda depende do groove que estiver rolando, cara. Gente, mas assim, o entendimento de grupo pra essas pessoas não existe. É onde acontecem as coisas que os grupos não fluem, não vingam. Por quê? O cara pensa no individual. Eu não penso no individual. Quando eu toco no Revelação, eu vou tocar pensando no som total. É todo mundo. Eu escolhi dentro do Revelação, à medida que a gente veio, lá do início já, que a gente veio trabalhando, que logo depois veio o Rogerinho e o menino que tocava antes, que eu não aguento nem de falar o nome dele, mas o menino que tocava antes do Rogerinho, também tinha essa característica de fazer muita coisa. Então o Rogerinho já faz muita coisa. O Beto faz muita coisa. Sim. Você imagina um banjo repicando ali, fazendo muita coisa. Caralho, como é que o nego não consegue entender, Pedro? É muita informação, né? Que não é aquele recorreco... Não é que eu tocava assim antigamente. Sim, sim. Mussum, né? Sim. Nós temos um recorreco fazendo várias notas dentro de um tempo por só. Só que isso as pessoas não vão conseguir analisar, as pessoas não vão conseguir pensar. Aí o cara vai lá e coloca um post desse. Eu fui lá e escrevi assim. Pô, cara, se você tocando o seu banjo da maneira que você toca, você conseguir fazer metade do que eu fiz no samba, pô, show de bola. Você é seu fã, ele foi e apagou o post. É, foi sentir uma resposta. Ele pode repicar à vontade, mas ele vai fazer metade do que eu fiz? Não é marra. É, constatação, né? Como eu tô fazendo até hoje. Não, mas o cara tem que saber do que ele tá falando. Se ele não sabe, tem que falar porra nenhuma. Gente, se você visse a... O comentário, eu acho que ele com 10 minutos de post, eu já tinha tirado. Porque ele tava apanhando... A galera comentando e tal. Pô, então, eu escolhi... Uma vez eu tava conversando com o Prateado sobre isso. A gente se encontrou na rua. Ele com os meninos, ele... Ele falou, Mauro, você... Ele falando. Pô, você escolheu fazer a base pros caras tocar. Porque tem que ter alguém fazendo a base pros caras tocar. E essa base sempre foi aí o Xande. Caralho, mano. A gente tocava ali quadradinho pra deixar os caras tocar. Eram só sete no palco, cara. Pô, eles precisam tocar. Seis artistas e um surdo. Não tinha nem baixo, cara. Hoje é raríssimo. O surdo tinha que tocar pra gente. Sim. É. Sim. O surdo tinha que tocar. Então, assim... A gente não foi nem conversado isso. Foi entendimento musical mesmo. A gente precisava tocar daquela forma pra deixar o Rogerinho fazer a maluquice dele na tantã dele lá. Pra deixar o Beto fazer o solo dele aqui. A gente teve esse entendimento pra deixar o Arthur tocar o Reco Reco daquela maneira. Pra deixar o Serjão lá na outra ponta também tocando à vontade. Então, a gente precisava segurar a base harmônica pro Xande poder cantar e fazer as divisões que ele fazia, que eram diferentes. Como o Jonathan faz as divisões diferentes também. Então, assim, esse entendimento as pessoas não vão ter. Eu não tô tocando banjo pro Mauro Júlio. Eu tô tocando banjo pro Revelação. O que vale... Isso fica de dica até pra... Pra qualquer banda, pra qualquer grupo. O que vale é o resultado final. Assim, a gente tinha um vendedor, hoje empresário e vendedor, o PC, né? O PC que a gente chama de presidente, Paulo César, lá da Atitude Music. Que às vezes a gente perguntava, a gente comentava assim, cara, não sei como é que esse povo gosta tanto da gente. Né? Porque a gente nunca teve, assim, um show montadinho e tal, muita coisa rolava da cabeça do Xande, como hoje rola da cabeça do Jonathan. Não, aqui eu vou sair, já vou pra outro caminho aqui. A gente vai da cabeça que a gente vê na hora. A gente falava assim, pô, mas por que esse povo gosta tanto da gente? Aí o PC tinha uma resposta que era assim, que a gente calava. Porque a gente... Ele falava assim, pô, vocês não sabem porque vocês não estão do lado de lá do PA. Vocês nunca vão estar do lado de lá do PA. Se vocês estivessem lá do outro lado do PA, vocês iam saber porque o povo gosta de vocês. Então, assim, era uma resposta que já zerava o jogo. Sim. A resposta dele. E essa resposta eu lembro até hoje, vários shows eu falava, cara, como é que esse povo gosta? É uma bagunça danada que a gente faz. Troca tudo. E o povo gosta da gente.